Tá parecendo um barranco a carreta, sujo, cê tá doido, e hoje vai subir só com a amostrinha, tá aí hein, flezinho, hoje sobe tudo correndo, tá meus amigos, eu me engano, frio, uma e tá frio, cê tá doido, vou falar no barracão buscar o meu caminhão que tá lá, cadê, deixei lá por causa da chuva, para não molhar na farinha, e não achei achar o barracão, cadê, uma que talvez uma dessas aqui que dá lá, duvido muito que dê, mas se não der eu vou pular o portão e abrir por dentro, obrigada, pegar o caminhão, eu não sei se alguém guardou o caminhão ontem sem eu estar aqui, tipo assim, depois de mim no caso, que daí a chave não tá ali, aí vamos ali ver agora, cê tá doido, mas tá frio, o caminhão podia todo deitado ali no filme, aí o caminhão não tá sujo, tá limpo pelo nem assim, eu acho, você não peguei chuva limpo limpo, ele não tá nem, as rodas pelo menos tá limpo, pução pretinha e aérea, tu é doido moço, ai o barracãozão, para descobrir quem tá com chave, eu acabei de pegar o ônibus aqui ontem, chávio que eu peguei aqui, duvido que alguma dê aqui, Enfim pra acabar Aí o Duqueca veio guardar o ônibus ontem Que horas será que ele veio guardar? Certo ele tava com a chave E... Ontem nós távamos lá em casa Era uma manhã à noite Ontem nós távamos em casa Era umas 11 horas da noite Eu acho que ele foi lá Por enquanto tem que hora ele ficar lá pra guardar o ônibus Ah não sei Só que eu fui dormir 3 horas da manhã Que hora que esse louco chegou com esse ônibus aí Você tá doido Fota aí ó Tá limpinha Só retocar o pretinho e macho né Se jogar Aí muita gente me pergunta Se eu tenho saudade da época que eu carregava macujá Se eu tenho saudade da época que eu trabalhava no Atego Cara eu pra mim Deixa eu botar uma olhinha Tá no mínimo Eu pra mim tipo assim Não faz muita diferença Sei lá Porque... Tudo na vida da gente é... É fase né É fase É etapa Tudo uma hora passa né Tipo... Aquilo não vai durar pra sempre né As molas do... As balanças e as molas Das tirantes Bora choque Do carinho Se botasse só essas balanças aqui Eu trouxe aí E ia ficar de ponta Já Você tá doido Aí tipo... Tudo na vida da gente é fase né Tudo uma hora vai passar Tipo... Eu sabia que eu não ia ficar puxando macujá o resto da minha vida né Tipo... Eu sabia que eu não ia trabalhar no Atego o resto da vida Eu sabia que tipo... Uma hora tudo ia passar né Então isso aí é uma coisa que o cara não pode se apegar muito Tipo... Porque querendo ou não É que nem aqui ó Não sei que eu não vou trabalhar aqui Tipo... O resto da minha vida É... Uma hora Eu vou comprar o meu caminhão Eu vou sair daqui Tipo... Então É uma coisa que o cara não pode se apegar muito assim Tipo... O cara tem que se dedicar Claro Eu me dedico no serviço aqui né Eu dou o meu melhor Eu cuido do caminhão Eu mantenho o meu caminhão limpinho Eu faço as coisas que eu tenho que fazer Mas eu sei que é um troço que não vai durar pra sempre Eu sei que é uma coisa que uma hora vai acabar Vai passar Então... O cara... O cara tem que trabalhar dando o melhor de si Fazendo o melhor possível Mas também sabendo que... Que não é pra sempre né Tipo... Não vai durar pra sempre né Nada nessa vida é pra sempre Então... Mas o cara tem que dar o melhor de si No que faz No que você faz No que o cara faz Independente se é trabalhando no caminhão Se é fazendo entrega de motoboy Se é trabalhando num restaurante Se é trabalhando numa empresa Se é trabalhando numa produção Independente de qualquer coisa Qualquer serviço O cara tem que procurar dar o melhor de si O cara tem que dar o melhor de si Pra poder fazer dar certo né Pra fazer e vingar o serviço Então... Então é isso aí né cara Eu não... Eu não vou dizer que eu não tenho falta assim né Mas tipo é uma coisa que não... Tanto faz Eu não sinto... Saudade assim Então... É isso aí Mas se um dia eu tiver que voltar Vai essa lenta Aí... Mas se um dia eu precisar voltar Eu queria voltar Eu sei que eu vou ser bem recebido Porque quando eu fiz Quando eu tava lá Eu fazia... Eu dava o meu melhor Eu fazia o bem feito Eu fazia o meu máximo Eu dava o máximo de mim Pra dar certo Aí toda a vida que o cara Dá o máximo de si no serviço Em qualquer serviço Se o cara... O dia que o cara for sair Se o cara for querer voltar A empresa Ou o serviço Ou onde... Qualquer lugar vai estar de portas abertas Porque daí tipo ó Digamos eu... Eu queria sair daqui Se eu sair daqui hoje Digamos assim Tipo... Eu... Eu treino o maior subostinho Tipo assim Como funcionário Porque... Eu que vim do caminhão Eu ando certinho Digamos assim Uma pessoa boa né E se... Se eu chegar a sair daqui E um dia eu querer voltar Eu tenho certeza que ele vai me dar serviço Porque na época Que eu trabalhei aqui com ele Eu trabalhei certinho Aí a porta vai estar aberta pra mim Trabalhar de novo Então por isso o cara tem que dar o melhor de si Tá meus amigos E vamos dá-lhe agora Domingo Tchau 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 E